Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Júnior da ComSchool e nesse vídeo eu quero falar com você agora sobre marketing digital. Falei com vocês nesse outro vídeo um pouquinho sobre e-commerce, como é que a gente pode pensar em tracionar o nosso e-commerce desde o planejamento até a divulgação. E agora eu quero focar um pouquinho mais nessa parte de divulgação. Quando a gente fala de marketing, nesse ambiente que a gente vive hoje, de internet, ambiente acelerado, ambiente conectado, a gente tem que pensar nos principais pilares do marketing, mas agora voltados para o ambiente digital, aquilo que a gente chama de marketing digital. Na prática, o marketing digital é o marketing tradicional com novas ferramentas em novos formatos e eu ainda preciso pensar no meu cliente, ainda preciso levar em consideração os quatro P's tradicionais do marketing, que são produto, preço, praça e promoção. Só que agora em ferramentas diferentes, eu tenho a internet para poder entender o que que eu posso fazer e a internet me proporciona uma série de benefícios e uma série de vantagens incríveis. O primeiro que eu tenho que pensar é planejamento da minha operação também em marketing digital. E perguntas como quem é meu cliente, o que ele faz, por onde ele anda, onde ele navega, que tipo de conteúdo ele consome, são muito importantes para que eu comece a andar com as minhas estratégias de marketing digital. Depois, eu vou pensar nos meus canais. E aí, como é que eu posso me comunicar com esse consumidor? Eu falo com ele através de redes sociais? Sim, tá ótimo, mas quais são as redes sociais? Será que meu público está no Facebook ou ele está no Instagram? Será que eu posso fazer uma ação bem bacana no Pinterest, por exemplo? Aliás, o Pinterest é uma rede social que poucas marcas usam, poucas marcas ainda exploram o potencial que ela traz. E para o segmento de casa e decoração, a Pinterest é uma das melhores redes que a gente tem, especialmente por tratar do conceito de fotos, vídeos e coleções. Outra forma é você pensar nos seus clientes de forma mais rápida. Os seus clientes, eles querem interagir com você, né? Por exemplo, no seu site. Você já tem uma loja virtual, um portal e o seu cliente quer conversar com você, é importante que você ofereça uma ferramenta de chat online. Existem várias opções, até mesmo o WhatsApp, para você conversar de uma maneira mais dinâmica com aquele seu consumidor. Outra forma de você estar presente com marketing digital é fazer anúncios. Não adianta, né? Qual foi a última vez que você fez uma pesquisa no Google? Aposto que foi agora há pouco. E o seu cliente faz da mesma forma. Só para a gente ter uma ideia, mais de 97% das pessoas no Brasil utilizam o Google como ferramenta de pesquisa principal mecanismo de busca. E é lá onde você precisa aparecer, tanto em tráfego orgânico, quanto nas buscas vendas pagas. E aí, tem várias outras formas de você aparecer e fazer o seu negócio, né? Ter muito mais visibilidade. Se você quiser saber um pouco mais, entender mais a fundo as principais ferramentas do marketing digital, eu quero te convidar para conhecer a ConSchool, né? Uma escola de negócios digitais que oferece cursos de e-commerce, marketing digital e mídias sociais que vão te preparar para essa transformação digital. Muito obrigado e até mais.